E aí, família NB Live BR, bem-vindos a mais um episódio do franchise Thunder Up. O Oklahoma que chegou na final aí depois de meses de temporada vai enfrentar o Cleveland Cavs. Fica ligado aí que eu tô trazendo nesse episódio o jogo 1 da série. Vamos que vamos! Here we go again, here we go again, here we go again, here we go again, here we go again. In Cleveland, Ohio, it's game one of the NBA Finals. E sobe a bola aqui no Quicken Loans Arena para o jogo 1 das finais do franchise. Depois de tantos meses, tanto tempo aí, vocês acompanhando, eu jogando com o Oklahoma. Uma temporada muito bacana, foi bem legal fazer essa série. E chegamos à final, né? Grande final contra o Cleveland Cavs. Cleveland Cavs que tem uma torcida enorme aqui no Brasil e o Oklahoma também, logicamente. Então, promete muito essa série final, melhor de 7 jogos. E tá aí, né? O Oklahoma já agredindo aí a defesa do Cleveland, mas a defesa do Cleveland muito forte, né? Defesa de final de campeonato, já mostrando que não vai ter sexta face, mandando o Westbrook para a linha do lance livre. E agora o Cleveland com a bola aí, o Oklahoma vantagem mínima, Lebron James com a bola passando para o Zaya Thomas. Cortou ali para o fundo, arremessinho curto, dois pontos para o Cleveland e aí a torcida. NBA Live muito legal, esse franchise bem bacana de jogar. O Westbrook para cima da defesa, sempre jogando na chifre ali, sempre jogando no corta-luz de alguém. E agredindo sempre o Westbrook no modo explosão total aqui na final. Para cima do Cleveland. Bom, esse jogo aí foi bem bacana, galera. Já no começo eu percebi a dificuldade de infiltrar aí na defesa do Cleveland. Então, eu já percebi, já fui... As boas-vindas foi essa daí, a defesa do Cleveland mostrando que não ia ter vida fácil o Oklahoma aí, já no contra-ataque, Lebron cravando bonito para cima do Thunder. Então, eu percebi aí que a defesa ia fazer de tudo para dificultar todas as minhas ações de ataque. Então, está aí jogando no corta-luz com o Steven Nadas. Então, para quem está começando a jogar NBA Live aí, uma boa opção aí, quando nada dá certo, uma defesa muito forte, é chamar o corta-luz e jogar com o corta-luz. Jogar de dupla aí, que o pessoal chama no basquete. Então, sempre que não está dando nada certo, jogar de dupla. E aí o Carmelo aí, no estouro do relógio, defesa muito forte. Mas o Carmelo tirando da cartola aí, uma bola bonita aí, de dois, do topo do garrafão ali. Para diminuir, para passar na frente aí o Oklahoma. E aí o Kevin Love jogando de costa, a bolinha bonita de canhota aí, jogando no pivô. Cleveland dominando o jogo aí, passando a frente pela primeira vez. E aí vem essa bola aí do Dwayne Wade. Dwayne Wade começou bem o jogo, mas o Carmelo também estava aí tentando mostrar serviço aí. Eu tentei explorar ao máximo aí, essa situação do Carmelo contra o Kevin Love, por achar que o Carmelo é mais rápido que o Kevin Love. Mas está aí a defesa do Cleveland trabalhando, dificultando todas as ações. Carmelo para cá, para lá. O Jorge também tentou infiltrar, até que o Carmelo conseguiu essa infiltração. Mas está aí, mais uma falta. O Cleveland mostrando aí na final que o Oklahoma não ia ter, definitivamente não ia ter vida fácil nesse jogo. Então, os primeiros pontos aí, você vê que sempre com dificuldade. Pontos do lance livre, eu não estava conseguindo fazer muita coisa. A defesa muito forte, difícil de infiltrar, difícil de achar um arremesso livre aí, o Oklahoma. Então, muita dificuldade, mostrando que a série vai ser complicadíssima. Mas eu estava ali no jogo, um pontinho atrás só. Derrick Rose entrou, já jogou ali para dentro para o Tristan Thompson. Lá dentro, ganchinho, bola fácil, dois pontos para aumentar a vantagem. E está aí de novo a chifre. E aí o Carmelo abriu, eu vi o Carmelo abrindo ali. A defesa veio, os dois jogadores foram para cima do Westbrook. O Carmelo ficou muito sozinho. E aí, amigo, é final verde. Carmelo, mais dois pontos para deixar um pontinho só atrás. Bola no Adams. E aí o Adams lá embaixo sabe o que faz, né, galera? Então, é mais dois pontos, o Oklahoma na frente. Mas o Cleveland já passou. E está aí toda a dificuldade. Mas o Westbrook indo para dentro. Mais uma vez indo para a linha do lance livre. Finalzinho aí do primeiro quarto. Primeiro quarto bem disputado. O Oklahoma empatando aí com o Westbrook no lance livre. 15x15 para dar números finais ao primeiro quarto. Bem disputado. Tem que ser assim. É final de NBA. Então, 15x15. Final do primeiro quarto aqui. O Oklahoma tentando ser agressivo. E o Cleveland com uma defesa muito forte dificultando todo o meu trabalho aqui nesse primeiro jogo. Nesse primeiro quarto. Bom, bora para o segundo quarto aí. O Cleveland já com a bola. J.R. Smith na quadra. Patterson também. O Patterson dando espaço para o J.R. Smith. E olha o que ele faz. Três pontos. O Patterson realmente tem muita dificuldade aqui de achar uma função aqui para o Patterson no jogo. Ela tem todo o toco caindo no chão. Então, a atuação até agora é um tanto quanto patética. Derrick Rose achando Tristan Thompson ali. Um passo muito bonito de costas. E está aí. Carmelo freezing, né? Congelado. Jogando de costas. Quando ele está congelado eu tento fazer sempre isso. E lá dentro. E o que que deu? Tristan Thompson no topo. Defesa muito forte do Cleveland. Derrick Rose no contra-ataque. Fazendo esse floater aí. Para deixar a vantagem agora em nove. E aí o Patrick Patterson fazendo a melhor coisa que ele fez no jogo. Foi pedir um tempo nesse momento que o Cleveland estava muito bem. Aí o Paul Jorge chamou para ele um pouco a partida, né? O Paul Jorge que estava sumido resolveu aparecer. Eurostep aí para cima do Kevin Love. Uma bandeja muito bonita. Essa animação é bem legal do Eurostep no NBA Live. Mas não tinha jeito não, cara. Eu ia fazendo a sexta e o Cleveland tinha troco para tudo, cara. Tudo o que eu fazia no ataque, o Cleveland vinha e fazia dois lides. Contava do outro lado. Então tá aí, ó. Paul Jorge de novo. Com uma bola aí. Acrobata. Uma bola difícil. Mas mantendo aí as esperanças do Oklahoma. E aí o que que acontece, hein? Steven Nadas foi querer dar uma dunk ali na cara do Lebron James. Ele deu o topo. E já no contra-ataque, o J.R. Smith botando mais dois pontos para o Cleveland. Vantagem em nove. E o Paul Jorge aí com uma bandejinha bonita de canhota. Uma jogadinha isolada ali no canto. Para diminuir a diferença. Mas a diferença em onze aí. E o Westbrook jogando no pick and roll. Mais uma vez, como eu disse. Quando tá difícil, galera. Chama o pick and roll. Chama uma isolation aí. O pick and roll na sequência. Para você ter espaço para jogar. E conseguir aí, às vezes, achar aqueles dois pontos que estão tão difíceis de sair. Aí o Oklahoma aí, 12 pontos atrás. O Westbrook de novo tentando ir para cima. E conseguindo na base da força aí. Nesse momento, o Westbrook tentando deixar o Oklahoma no jogo. Mas o Lebron, meu amigo, não tinha jeito. Eu fazia de lá e o Lebron devolvia do outro lado. O Westbrook tentando aí. Três pontos do canto. Paul Jorge no rebote. Paul Jorge terminou bem esse primeiro tempo aí. Fez umas bolas boas. Mas tava difícil, né? Dez pontinhos aí de vantagem. Tava difícil atacar. 27 pontos só no primeiro tempo. Cleveland defendendo muito forte. Final de NBA, né, galera? Não vai ser fácil. Tá aí o Lebron com a bola. Vai pra lá, vai pra cá. Eu pulei com o Carmelo ali para tentar dar o toque. Ele se aproveitou da situação para dar uma enterrada. E abrir mais um pouquinho a vantagem. De novo o Cleveland com o Tristan Thompson. Não dando chance nenhuma para o Oklahoma. Até que o menino Westbrook resolveu aparecer. Passou a bola para o Carmelo ali. Step back. Essa bola é maravilhosa. Step back quando o cara cai na finta e pula. Aí, meu amigo, é sinal verde que com o Carmelo ele não perdoa. Pô, o Jorge com uma enterrada bonita aí. Diminuindo a diferença do Cleveland. Mas o Cleveland soberano na partida. A Zaya Thomas balança pra lá e pra cá. E o Lebron, de algum jeito, recebe a bola sozinho embaixo. Numa bobeira da defesa do Oklahoma. E sexta e falta pro Lebron aí. Que mais uma vez pra cima da defesa agredindo. Enterrada. Sexta e falta. Lebron comemora. A torcida vibra. E a Cleveland na frente. O Oklahoma sofrendo. E olha, adivinha quem tomou a dunk na cabeça? Só adivinha quem é que tá sofrendo nesse jogo. Não conseguindo fazer nada. Mas eu prometo que no próximo jogo eu vou tentar fazer o Patterson ajudar um pouco mais. Tá aí o Westbrook com arremesso no step back. Kevin Love pedindo tempo aí. Mas a vantagem já quase em 20 aí. Vantagem em 18 pontos. O Westbrook balançando pra lá e pra cá. Bola pro Ferguson. Pra tentar fechar o quarto aí com uma bola diminuindo a diferença. Mas não adiantou não, viu? O arremesso foi curto. E tá aí o fim do terceiro quarto. Vantagem do Cleveland quase 20. Mas eu não me dou por vencido assim tão fácil nunca, galera. Então... Entrei no quarto quarto ainda com esperança. Mas essa bola aí já deu uma murchada. Mesmo assim eu chamei aí, ó. A chifre de novo pro Westbrook. Uma bela enterrada aí pra cima do Kyle Korver. A Westbrook. E você vê que ele não desiste, galera. Mesmo estando muito atrás. Ele foi pra cima, deu essa dunk aí. Saiu vibrando, mostrando que ele não ia desistir tão fácil. Então quando você vê uma coisa dessa aí no videogame, você também se sente na obrigação de não desistir. Então eu não desisti também. Continuei tentando o meu máximo, mas não tinha jeito não. O Kevin Love pegando rebote de ataque, fazendo dois pontos. E o Westbrook devolvendo na bandeja lá. Diferença em 18 aí no último quarto. Muito difícil de buscar, mas o Oklahoma tá aí, ó. Não desiste. O Westbrook guerreiro, lutador, pra cima da defesa. Passou. Pô, Jorge, sinal verde do canto. Bola de 3 pra diminuir mais um pouco a diferença. Que agora é de 15, galera. 15 pontos não é nada impossível. Até que Kevin Love resolveu fazer essa palhaçada aí comigo. Um arremesso certeiro e uma comemoração aí, tirando uma onda aí do Oklahoma. Que tava ali 15 pontos atrás e não desistia. O Carmelo balançou bonito ali o corpo. Ficou sozinho pro arremesso. Eu vejo muita gente falando de arremesso, que não tá conseguindo meter bola fácil e tal. Galera, é muito importante isso daí, ó. Você criar um espaço antes de arremessar, pra você ter uma condição boa aí. Uma liberdade maior. E aí aumentar a probabilidade do arremesso cair. Eu já tô até falando de outras coisas aqui, porque olha o que o Lebron fez, galera. Era o que o Lebron fez nessa final aí, jogo 1. Entrou, trocou de mão. E botou o Carmelo no pôster ali. Sem chance nenhuma. Jogando muito forte. Bullying basketball aí do Lebron James pra cima do Oklahoma. Que só nos restou aí, ó. Ver o passeio que foi o jogo 1, galera. Muito triste pra mim aí perder esse jogo 1 dessa maneira. Mas é apenas o primeiro jogo da final. Vocês vão continuar acompanhando, porque o jogo 2 e o jogo 3 vai ser ao vivo. E eu tô aí, eu não posso deixar a peteca cair, não. Então, vamos pra cima aí, Oklahoma. A temporada foi longa e nós não vamos nos entregar assim tão fácil. Então, fica ligado no canal. Se gostou, curte. E acompanha aí, que tem jogo 2 e jogo 3 ao vivo chegando pra vocês em breve. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, galera. Agora é nós. Tchau. 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 Tchau.